Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, está no ar mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Dia Mundial da Saúde comemorado com a ação contra o diabetes aqui em Linhares. Móveis moradores revoltados com a falta de médico na unidade de saúde do bairro Planalto. Dois irmãos são baleados em Rio Quartel, um deles morreu. Veículo pega fogo em plena BR-101 aqui em Linhares. Confira uma entrevista com o professor Pereira. Ele fala sobre as ações do projeto Prazer da Leitura. E o esporte, claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Nesta quinta-feira foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. Aqui em Linhares, uma equipe composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas promoveu uma ação em frente ao Hospital Rio Doce, no centro da cidade. O objetivo foi alertar para os riscos do diabetes. Dia Mundial de Saúde. Nada melhor que lembrar este dia cuidando da saúde. Foi por isso que profissionais do Hospital Rio Doce montaram esta estrutura para receber interessados em fazer testes de glicemia. Já que o tema estabelecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é o diabetes. Para controlar este mal, a ação chamou a atenção desse mototaxista. Ele não se importou com uma furadinha no dedo. A pequena dose de sangue, que pode trazer um grande alívio. É bom para todas ambas partes, para nós, para a população. Tudo isso é bom. Dona Maria veio de Jaguaré, município vizinho, a Linhares, e não perdeu a oportunidade. Ela analisou que cuidar da saúde é fundamental, destacando este tipo de ação para beneficiar os moradores. Muito importante, né? A gente tem que cuidar da saúde, principalmente na idade, né? Você tem que estar sempre atento. Bastaram alguns minutos aqui no Hospital Rio Doce e os moradores aderiram à ideia de cuidar melhor da saúde. Muitos deles vieram aqui fazer esse tipo de atendimento, que não era feito há muito tempo. A nutricionista do hospital ajudou a justificar a importância de se atentar para este cuidado. É importante para a gente conseguir identificar aquelas pessoas, porventura, às vezes não fazem um exame com frequência, e de repente estão tendo essa glicemia alterada e não sabem. Então aqui a gente está fazendo esse teste, identificando essas pessoas, e dando uma orientação inicial para elas procurarem um médico especialista e fazerem um tratamento adequado. Toda oportunidade de cuidar da saúde precisa ser aproveitada. Até estes policiais militares não resistiram e também fizeram o teste. Ao final, há boa notícia para eles. Segundo o rápido exame, está tudo sob controle. Pois é, a ação terminou por volta das 4 horas da tarde. E uma cena chamou a atenção de motoristas e pedestres na BR-101 na manhã desta quinta-feira. Este veículo Kombi pegou fogo em plena rodovia e assustou condutores e pedestres que passavam pelo local. Foi por volta das 9 horas da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, evitando assim maiores problemas. Mas o carro, como a gente pode ver, ficou bastante danificado. A suspeita é de que uma falha mecânica tenha ocasionado o problema. O motorista, claro, não se feriu. E a falta de médico na unidade de saúde do bairro Planalto, aqui em Linhares, revoltou moradores que foram ao local nesta quinta-feira em busca de atendimento. Quem vê a unidade de saúde vazia não imagina os transtornos enfrentados pelos pacientes. No total, 14 pessoas tiveram de voltar para casa sem atendimento na tarde desta quinta-feira. O motivo? Falta de médicos. A revolta estava estampada no rosto de quem precisou de atendimento médico. Fica aqui, o médico não aparece, dá satisfação, as meninas tentaram ligar. Aí, quando vai avisar, já está tarde. Quer dizer, perco meu dia de serviço. A minha sorte é que as meninas que me ajudaram, me deram uma declaração que eu tive aqui na unidade de saúde, mas, porém, a doutora não compareceu. Eu estou com dor, estou com muita dor, porque parece que está inflamada. Eu trouxe para a médica vir, dar uma olhada e passar para mim um medicamento específico e nada, que agora estou esperando. Vim pela manhã, ela não pôde me atender, aí vim agora à tarde, seria um encaixe, mas ela não compareceu. Infelizmente, eu vou ter que voltar sentindo dor. Creuza chegou ao posto acompanhada de seu esposo, o Ediomar, que tem ranceníase. Ele tinha uma consulta marcada e ela iria fazer exames, mas, por falta de médicos e de materiais básicos, os dois também ficaram a ver navio. Eu acho isso um descaso total aqui nesse posto, porque não tem condições, ele tem 61 anos. E outra também, eu preciso de marcar um preventivo para mim, entendeu? Não consigo, porque no posto não tem material. O posto de saúde daqui do bairro Planalto atende por mês cerca de 800 pessoas. Segundo funcionários que não quiseram gravar entrevista, existem apenas dois médicos para atender toda essa demanda. Só que há dois meses que apenas um médico realiza os atendimentos. Isso porque o outro está de férias. Outra informação passada pelos funcionários é de que a médica não apareceu para trabalhar e também não justificou a sua ausência. Os atendimentos são realizados de segunda a quinta-feira. Já as sextas-feiras são destinadas à marcação de consultas e exames. E como hoje, quinta-feira, os clínicos gerais não atenderam, muita gente teve de procurar o Hospital Geral de Linhares. Bom, nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Prefeitura relatando esse problema aí na unidade de saúde do bairro Planalto, mas até o fechamento dessa edição não havíamos recebido resposta. Confira agora a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Para quem tem um animal de estimação, não é exagero dizer que eles fazem parte da família. E com essa afeição toda criada entre os donos e os bichos, um grande questionamento tem tomado cada vez mais conta dos tribunais. A guarda do animal em caso de separação do casal. É isso mesmo, a guarda dos cães e gatos começa a ser discutida judicialmente nos mesmos moldes dos filhos. O juiz tem entendido que o animal de estimação não pode ser considerado como um bem, objeto de partilha. No início do mês, por exemplo, foi homologado um acordo pelo juiz Maurício Campos, da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santana de São Paulo. Ele determinou a posse compartilhada de um cachorro que se chamava Ud. O cão vai ficar cada mês na casa de um dos donos e ficou determinada até a marca da ração que tem que ser dada para o animal. Há um projeto tramitando na Câmara de Deputados, de autoridade do deputado Roberto Tripoli, que pretende definir as regras para a guarda de animais em caso de separação. Só que isso ainda não é lei. E como o tema não possui regulamentação, os julgados têm levado em consideração a sensibilidade dos juízes e dos desembargadores sobre o caso. Só para exemplificar mais um caso, numa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Marcel Lima entendeu muitas vezes, entendeu, abre aspas, Fecha aspas. Olha só que decisão interessante. O fato é que o tema realmente é bem controverso e a recomendação é que o casal, em caso de divórcio, entre num consenso sobre a guarda e a visitação de subestimação ou até mesmo, no momento da compra, estabelecer um pacto por escrito e já definindo com quem é que vai ser o seu dono no caso de uma separação litigiosa, por exemplo. Essa é a recomendação dessa semana. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton, e até a próxima semana. Vamos ver, gente, como fica o tempo nesta sexta em toda a região. Sexta-feira com sol forte, mas sem chuva. Em Linhares, temperaturas variando entre 21 e 34 graus. Colatina, a mínima será de 20 e a máxima 35. Em São Mateus, variação entre 20 e 33 graus. Já em Vitória, as temperaturas mínimas de 21 e a máxima 34 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver, dois irmãos foram baleados em Rio Quartel. Um deles morreu. Dois irmãos foram baleados na noite desta quarta-feira em Rio Quartel. Os suspeitos chegaram encapuzados e começaram a disparar contra as vítimas. Um adolescente de 17 anos foi atingido na axila e está no hospital. Já o irmão dele, Diego Pereira de Souza, 19 anos, levou três tiros e não resistiu. O medo tomou conta de moradores da Rua das Flores, em Rio Quartel. Dois irmãos foram alvos de atiradores na noite que passou. De acordo com populares, quatro homens encapuzados invadiram a casa de Diego Pereira de Souza, de 19 anos, e o alvejaram diversas vezes. Na tentativa de fuga, Diego tentou pular este muro. Conseguiu, mas não resistiu. A vítima morreu no local. De acordo com a perícia médica, os disparos acertaram as costas, nádegas e quadril da vítima. Na troca de tiros, um irmão de Diego, um menor de 17 anos, foi atingido e socorrido ao hospital HGL. O estado de saúde do menor ainda inspira cuidados. Ninguém foi preso, mas a polícia tem informações dos possíveis matadores. De acordo com os próprios moradores, os desconhecidos estavam fortemente armados e encapuzados, o que dificulta até agora a identificação. Os atiradores levaram R$ 70 e o celular da vítima, mas a polícia não trabalha apenas com a possibilidade de roubo seguido de morte. Um dos atiradores possui um tigre tatuado no corpo. Informações podem ser dadas para a polícia civil através do telefone 181. Não é necessário se identificar. A mãe da vítima, desorientada, não quis gravar entrevistas. Apenas registrou a dor da perda do filho. O delegado André Jareta não quis adiantar detalhes das investigações, mas afirmou que trata-se de um crime que já conta com várias informações importantes para elucidar o caso. Até agora, segundo a polícia civil, ninguém foi preso. Confira como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 457,00 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 354,00. Conilô Tipo 7, fechou valendo R$ 359,00 a saca. Tudo sobre o nosso esporte você confere agora com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Torneio de futebol 1º de maio. Esta tradicional competição vai ser realizada pela iniciativa privada, por dois desportistas. Confira informações aí na tela. Local CT do Linhares Futebol Clube, bairro Três Barras. Datas das eliminatórias, 17 de abril e 24 de abril. Horários sempre a partir das 8 da manhã. Taxa R$ 100,00 por equipe. E enquanto estamos vivendo a expectativa das eliminatórias para o torneio de futebol 1º de maio, já tem jogo neste sábado, Linhares e Desportiva, pelas semifinais do Capo Xabão de Futebol 2016. Imperdível! E para você que está com dificuldade, estamos sorteando ingressos para este jogo. É, você pode ligar para... Anote aí, 3373-1717, Programa Cultura nos Esportes. Nesta sexta-feira, ligue de 11 ao meio-dia. É, é só colocar lá no 920 do seu rádio. E você ainda brinca com a gente colocando o placar do jogo. Qual vai ser o placar, hein? Linhares e Desportiva. Você pode ajudar para que, independentemente do placar, o Linhares vença. Minha gente, nós falamos do projeto Associações para Leitura. E o idealizador deste projeto está conosco, é o professor Pereira, vai conversar com a gente neste último bloco do nosso telejornal. Ele também é o autor do projeto O Prazer da Leitura, um projeto amplo de incentivo, de impulso à leitura aqui no município de Linhares. Tudo bem, professor Pereira? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui de novo, no Jornal da TV Sim. Agradecer pelo apoio que vocês têm dispensado ao nosso projeto. O senhor faz uma luta incansável mesmo de incentivo, propagando a importância da leitura. É. Nós tivemos a oportunidade, em outubro do ano passado, de fazer o lançamento do projeto. Vocês nos prestigiaram com a divulgação. E é uma luta diária, mas é uma luta que vale muito a pena. Agora, o fruto desse projeto O Prazer da Leitura, que surgiu, é exatamente o Associações para a Leitura, que é levar livros e deixar à disposição do pessoal na sede das associações. Mas não é só isso, não. Esse projeto é um pouco mais amplo. É. O nosso projeto, ele tem o nome de O Prazer da Leitura, e nós realizamos várias ações dentro do projeto. Todas essas ações contribuem para cumprir o objetivo do projeto, que é estimular as pessoas ao ato de ler. Então, cada ação que nós fazemos, nós damos um nome. Essa parceria que nós fizemos com as associações de moradores, ela tem o nome de Associações para a Leitura. A primeira ação que nós fazemos junto da associação é colocar a estante com livros novos e usados, livros de literatura, para que os moradores daquela comunidade tenham acesso livre a esses livros. chama-se a campanha, tem o nome de Self-Service de Livros, e essa campanha, de forma geral, ela tem também a estante com livros, que é uma carcaça de geladeira reciclada, ela tem também em outros locais da cidade. Então, essa campanha Self-Service de Livros tem o objetivo específico de fazer com que o livro chegue o mais perto possível da população. Do leitor, né? Do leitor. E essas geladeiras, elas estão espalhadas por vários pontos aqui da cidade, né? Qualquer um pode pegar o livro, ler, até levar para casa, inclusive. Exatamente. Nós já temos essa estante com livros, que é a geladeira reciclada, em quatro pontos no centro da cidade, e na Galeria 5ª Avenida, em frente à Caixa Econômica Federal, na papelaria Arte Papéis, próximo à Faculdade Pitágoras, na Farmácia Santa Rita, que é o cruzamento da Monsenhor Pedrinha, com aquela avenida que pega ali a Ricardo Eletra, e temos uma outra na Galeria, no Centro da Moda, que é a Galeria com a Cipolate. Dá acesso à lei e a Cipolate. E nós já temos, nesse momento, em três associações de moradores. Pois é, esse das associações é mais recente, né? É mais recente. Ok. Quantas associações já? É, tem a Associação do Conjunto BNH, que nós inauguramos na quarta-feira da semana passada, a Associação do Conjunto Ju Paranã, que nós inauguramos na última terça-feira agora, e hoje, nessa quinta-feira, 7 do 4, nós vamos fazer a inauguração do Conjunto Conceição. Que legal. Já confirmamos ontem, numa reunião, na Associação de Moradores do Bairro Interlagos, já está confirmada a parceria, nos próximos dias nós vamos inaugurar lá, e já temos praticamente certo, e mais duas associações de moradores. Que legal. Agora, pelo que o senhor estava me explicando, não é simplesmente colocar uma estante lá com os livros. Tem outras ações que vão acontecer depois disso. É, exatamente. Colocar a geladeira com livros na associação é uma forma de aproximar o projeto da comunidade. Tem outras ações que nós vamos desenvolver que envolvem crianças, envolvem jovens, e envolve idosos. Correto. Uma dessas ações é nós fazermos palestras permanentes, junto com esse público, sobre a importância da leitura. Outra ação que a gente vai fazer, nós temos um grupo que está sendo preparado para contar histórias para as crianças em eventos específicos. Que legal. Temos também parceria hoje, já com dois grupos de teatro, um daqui de Linhares, outro de São Mateus, que para crianças eles vão fazer a apresentação do teatro de boneco, que as pessoas falam teatro de mamuleno, né? Também trabalhar com essas crianças de uma forma lúdica. Nós temos também, esse mesmo grupo vai também fazer um trabalho junto com idosos. Que legal. Nas associações. Enfim, é toda uma força tarefa em prol do incentivo à leitura. É toda uma força tarefa. Outra ação que nós vamos fazer também com as associações, a gente chama... Cada ação nossa, ela tem um nome. Que é, uma vez por mês, nós passarmos um filme para os moradores ali daquela comunidade. De preferência que esse filme envolve uma temática que a comunidade escolha essa temática. Ela própria pode citar o filme. Pode citar o tema. O tema do filme. Nós vamos buscar o filme que tem relação com esse tema. Vai todo mundo assistir. Vai assistir e nós temos a ideia de convidarmos um especialista sobre aquela temática para ele, depois de assistirmos o filme, que ele possa intermediar um debate sobre aquele tema. Pois é. Nós falamos isso, gente, vemos o trabalho incansável do professor Pereira, porque nós brasileiros, infelizmente, não temos o hábito cotidiano da leitura como outros países têm, países de primeiro mundo, né? E a leitura realmente, ela abre muitos horizontes. A gente ouve muitas pessoas dizerem, professor, Ah, mas eu costumo ler o jornal, leio a revista, leio textos de internet, o que certamente é muito importante, mas nada substitui uma boa literatura, né? É, na prática mesmo, nós respeitamos qualquer tipo de leitura. Eu trabalho aí nas palestras, eu tenho discutido isso com as pessoas, a pessoa tem que ler jornal, tem que ler revista, e existe a literatura, a leitura, que a gente chama de leitura investigativa, né? Você vai ler, sei lá, sobre desenvolvimento sustentável, o que é um tema hoje muito comum, é uma leitura investigativa, você quer se aprofundar sobre aquela área do conhecimento, é específico. O nosso caso, quando nós colocamos em prática a campanha self-service de livro, é para estimular a leitura pelo prazer, pela degustação da leitura. Entendi. Aí, é a leitura com foco no lazer, no prazer. Não é nem na pesquisa. Não é nem na pesquisa. O que acaba acontecendo naturalmente, naturalmente, no objetivo. A questão que a gente tem discutido, é que, inclusive no ambiente escolar, nós temos um problema, muitos dos nossos alunos, eles não leem nem a leitura investigativa, né? Que é voltada para a área específica que ele está estudando, e a leitura literária está muito distante ainda de muitas pessoas. É, a gente tem realmente uma dificuldade muito grande, inclusive a gente encontra pessoas que têm dificuldade até de, que não gostam de assistir a um filme, por exemplo, legendado, porque tem preguiça de ler. Tem dificuldade de ler. Então, a leitura é algo que tem que ser, a cada dia, incentivado, né? Uma pessoa me perguntou, eu fiz uma palestra no local esses dias, e no final da palestra a gente abre aquele espaço para que as pessoas façam a interação, e uma pessoa me perguntou, professor, como é que eu faço para começar a ler? Falei, comece a ler. Pegue o livro, abre a primeira página... E vai lendo, né? E vai lendo, e vai lendo. Você vai agregando conteúdo, né? Vai agregando conhecimento, nível intelectual, melhora das pessoas. A leitura serve para relaxamento. Muita gente, no primeiro momento da leitura, a pessoa se sente um pouco cansada, tem pessoas que sentem dor de cabeça. É uma questão de adquirir o hábito. O hábito nós adquirimos por repetição. É sempre, em tudo, na verdade. Portanto, é. Qualquer hábito você adquire fazendo. Começa a ler, vai lendo. Cláudio, eu tenho certeza absoluta, essa não é certeza universal, mas é uma certeza específica que eu tenho da minha experiência. A partir do momento que você lê o primeiro livro, você lê o segundo livro, daqui a pouco um livro puxa o outro. Que legal. É, um livro puxa o outro. Eu acho muito bacana esse projeto, professor Pereira, que inclusive vai ganhar um pouco mais de amplitude com as parcerias que o senhor tem para firmar agora, né? Exatamente. Já estão firmadas, na verdade. É, algumas parcerias já estão firmadas. Nós estamos acertando alguns detalhes para colocar também essas novas ações em prática. Vou fazer só um parêntese, Cláudio, sobre a questão da campanha Self-Service de livro. Eu tenho conversado com muita gente, e nós percebemos nessas conversas, que tem muitas pessoas que acham que o livro vive em um ambiente muito distante delas. Que não é isso. Não é mais verdade. Não é mais verdade. Inclusive, essa nossa proposta de colocar as estantes de livro o mais próximo possível das pessoas é para fazer com que o livro chegue perto das pessoas. O livro, para muitas pessoas, ainda é um elemento estranho, e não deve ser. Com relação a essas novas parcerias, tem duas parcerias específicas, que nós já podemos divulgar, porque elas já estão formalizadas. Tem uma parceria chamada A Leitura é uma Viagem. É uma parceria entre o Projeto Prazer da Leitura, a Biblioteca Pública Municipal, e a Aviação Jonadar, que é a empresa de transporte coletivo urbano. Como é que vai funcionar isso? É, vai funcionar da seguinte forma. Nós estamos fazendo o levantamento, na Biblioteca Pública Municipal, daqueles livros que, do mesmo livro, tem uma grande quantidade. Tem vários exemplares da mesma obra. Tem vários exemplares daquela mesma obra, que você colocou muito bem. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler esses livros, são livros de literatura, e vamos fazer uma resenha, uma resenha, um comentário sobre esse livro, sobre aquela história. Uma síntese, Elina. Uma síntese, e vamos imprimir essas resenhas, e elas serão distribuídas nos ônibus uma vez por semana. Para aguçar a vontade de ler. Exatamente. Primeiro, aguçar, estimular a pessoa a ler, e estimular a pessoa a frequentar mais a Biblioteca Pública. Eu gosto de dizer, eu sempre visito os lugares, e eu gosto de visitar bibliotecas, eu gosto de visitar museus, essas coisas. Nós temos hoje, aqui em Linhares, uma estrutura física de biblioteca muito boa, muito acima da média de todos os municípios do Espírito Santo. Não coloque em discussão aqui, quem construiu ou quem não construiu. Eu estou pegando o fato em si. Nós temos uma estrutura de biblioteca bastante privilegiada, ali na Praça, 22 de agosto. São pelo menos 23 mil exemplares que tem ali. Exatamente. É um acervo muito bom, muito rico, precisa ser mais utilizado e melhor utilizado pela população. A proposta dessa ação é essa, estimular a leitura, porque aí tem foco no objetivo maior do nosso projeto, e estimular as pessoas a utilizar mais a biblioteca pública. Certo. Agora tem uma outra proposta. A gente já está no final da entrevista, mas só para o senhor falar também com relação à parceria com a superintendência de educação. Parece que tem um concurso vindo por aí, né? É. Nós acertamos recentemente numa reunião com a superintendente regional, a professora Maria da Penha. Nós vamos realizar, a superintendência hoje, ela cuida, é responsável por 32 escolas em seis municípios aqui da micro região, e nós vamos realizar um concurso de redação. Que legal. Envolvendo os alunos do último ano do ensino médio. Por que que foi decidido um concurso de redação? Hoje o jovem que está no ensino médio, se ele for fazer a carreira no mercado, na iniciativa privada, se ele for fazer uma entrevista hoje, um processo de seleção para uma vaga de emprego, a redação participa hoje de todos os processos seletivos. Então, se ele não fizer uma boa redação, ele vai ter dificuldade de conseguir a vaga de emprego. Muita gente tem feito a opção pelo concurso público, até concurso de banco, para trabalhar em bancos. E a redação é fundamental. A redação é eliminatória. O Enem, por aí vai. E o nosso foco principal é estimular esses alunos a escrever uma boa redação, principalmente por causa da carreira acadêmica. Que legal. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho do professor Pereira, e por ocasião do lançamento desse projeto, vamos estar lá junto para poder divulgar. Finalizando aqui, professor Pereira, outras associações que queiram aderir a esse projeto do Associações para a Leitura, é só entrar em contato. Qual o telefone, qual a forma de contato com você? O meu telefone, a pessoa pode me ligar durante o dia, 99935-9163. Vou repetir. 99935-9163. Nós já temos a estante instalada na associação do BNH, do Conjunto Juparanã, e hoje nós instalamos, vamos instalar no Conceição. Quem tiver dúvida, confirmamos hoje, conforme eu disse, com a diretoria da Associação do Bairro Interlagos. Qualquer dúvida, qualquer diretor de associação que queira fazer contato, é só entrar em contato com essas associações que eles têm o nosso contato. Perfeito. Agradeço muito aqui a presença do professor Pereira, falando desse projeto tão bacana, lançado no ano passado, e que já está rendendo tão grandes frutos. Obrigado pela presença, viu, professor? É, eu quero agradecer ao Giovanni, que é o diretor de vocês, que sempre nos recebeu de uma forma bastante cordial, bastante gentil. Leitor assíduo, diga-se de passagem. Exatamente. Quando eu apresentei o projeto pela primeira vez, ele abraçou a causa. E agradecer à equipe de vocês, particularmente a você, Claudio, que sempre nos recebeu, nos atendeu de forma bastante gentil. Nossa obrigação, né? Mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode sugerir assuntos para o nosso telejornal. Mande a sua mensagem, fotos, vídeos e assuntos para o WhatsApp. Olha o número aí no seu televisor. 998-50-6060. Veja a entrevista do professor Pereira, os nossos vídeos, reportagens, nas redes sociais. Facebook.com.br TV Cine Ares ou no nosso canal direto no YouTube. Acesse também, ou mande também sugestões pelo nosso telefone. Telefone fixo da redação 3373-2000. E o e-mail, pautalinhares.com. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Música E o e-mail, pautalinhares.com.br TV Cine Ares ou no nosso canal direto no YouTube.